E abrimos o BG de hoje com informação do nosso litoral. Mais uma baleia foi encontrada morta aqui no sul do estado. Desta vez, um filhote de baleia franca, em estado de decomposição avançado, e foi em Jaguaruna. O repórter Júlio César vai nos trazer mais informações. Esse fato lamentável aconteceu no dia de ontem. O cidadão estava transitando pela praia quando acabou encontrando na orla mesmo, na faixa de areia, essa baleia que já estava em estado de decomposição. Claro que, de imediato, ele chamou os órgãos ambientais para verificar a situação. E aí eles perceberam que tratava-se de um filhote macho de cerca de 6 metros. E o interessante é a forma como esse filhote acabou morrendo. Pelas informações colhidas ali naquele local, isso está sendo estudado de forma mais profunda, mas pelas informações preliminares, esse filhote de baleia que estava no local, ele tinha os ossos da frente dele, da boca, quebrados. E isso indica que, de fato, ele poderia ter sido atropelado por uma embarcação em alto mar. É a principal explicação da morte desse filhote de cerca de 6 metros. Um filhote macho que foi atropelado em alto mar e veio parar na beira da praia do Arroio Corrente, em Jaguaruna. O fato se torna ainda mais lamentável, porque já é a segunda em menos de dois dias, já que no domingo nós tivemos uma outra baleia que foi encontrada morta no sul do estado. Essa foi encontrada morta lá no município de Imbituba. No caso dessa, que foi encontrada em Jaguaruna, os pesquisadores foram até o local, enterraram a baleia no próprio local mesmo e retiraram algumas partes dela para estudos posteriores. Fato, de fato, lamentável. Nós agora voltamos ao estúdio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.